Marilho Marilho Vai de agalar, deixa o meu irmão E cadê quem me ama, oi, ó, parou Música Cari l'ubomora, o que não me julga Mãe que na teia, sa reúla, te me garante Cari l'ubomora, o que não me julga Mãe que na teia, sa reúla, te me garante Há de agalar, deixa o meu irmão E cadê quem me ama, o que não me julga Música Cari l'ubomora, deixa o meu irmão E cadê quem me ama, o que não me julga Música 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 Música